Na sexta-feira, o par libra-dólar americano foi negociado em baixa, em função do anúncio do fim do programa de compra de títulos do FED. Considerando os fortes dados recém-lançados dos Estados Unidos e a desaceleração do mercado imobiliário britânico, vamos ver as previsões para o par libra-dólar americano com Peter O'Flanagan. Peter, a sua previsão para o par é de 1,60 no curto prazo, um nível semelhante ao de sexta-feira. Por que você acha que haverá pouca mudança na taxa do par em um mês? Eu acredito que o Banco da Inglaterra e o FED estejam trilhando caminhos bastante parecidos. Os dois bancos centrais terminaram seus programas de flexibilização quantitativa e agora estão se preparando para um aumento das taxas. As expectativas de aumento das taxas de juros para ambos também são parecidas para meados de 2015. Eu não acredito que os fatores fundamentalistas vão mudar muito ao longo do próximo mês e, por isso, estamos considerando os aspectos técnicos. O par libra-dólar tem tido tendência de baixa desde julho deste ano e a tendência tem se mantido constante em uma forte linha de resistência crescente. Essa linha, no final de dezembro, fica em torno do nível 1,60, com um suporte muito firme e histórico em torno do nível 1,5870. Eu acredito que vamos precisar de uma grande mudança no cenário fundamentalista para romper o nível 1,5870, o que indica uma pressão de alta sobre o nível de resistência para aproximadamente 1,60. Eu acredito que veremos essa pressão até o final deste mês. Você prevê uma valorização da libra para 1,65 no médio prazo. Quais são os argumentos por trás da sua previsão de três meses? Ao longo dos próximos três meses, haverá uma mudança no cenário fundamentalista. No momento, parece haver muitas boas notícias para o dólar, já que foram antecipadas pelo mercado, enquanto as recentes declarações do Banco da Inglaterra admitem preocupações com a inflação. Considerando o comunicado do FOMC, de quarta-feira à noite, parece ter havido uma diminuição das expectativas de inflação. Ambos os bancos centrais têm uma meta de inflação de aproximadamente 2%. E nos Estados Unidos, há um grande risco de a inflação permanecer abaixo dessa meta, especialmente se considerarmos a recente queda dos preços do petróleo e de commodities como o açúcar. Eu acredito que os dados da inflação dos Estados Unidos vão diminuir. O Banco da Inglaterra já aceitou isso, e a possibilidade de uma queda na inflação já foi antecipada, dando impulso ao par libra-dólar. Considerando a análise técnica, a marca de 1,5870 tem importância histórica. A taxa se manteve constante por oito semanas de setembro a novembro de 2013. Mais uma vez, vimos a resistência tornar-se suporte de agosto de 2012 a fevereiro de 2013. E durante a maior parte de 2011, ele agiu como um suporte também. Eu acredito que vamos precisar de uma mudança muito grande no cenário fundamentalista para rompermos este nível. Então, mais uma vez, há uma pressão de alta desafiando esse nível de resistência em torno de 1,60. Eu acredito que uma ruptura acima dessa marca traz de volta o nível de retração de 50% da tendência de baixa de julho, que foi de cerca de 1,65. Quais são os argumentos para sua previsão de forte tendência de baixa no longo prazo? Como mencionei anteriormente, eu ainda vejo uma tendência de baixa de longo prazo para o par. Obviamente, considerando um período de um ano, há uma série de aspectos diferentes que podem causar impacto. O Banco da Inglaterra tem sido muito consistente em sua retórica, dizendo que a alta das taxas será lenta e constante. Nesse sentido, eles estão desenvolvendo um novo padrão de expectativas de taxas. Minha expectativa é de que a economia dos Estados Unidos continue a ultrapassar a taxa de crescimento do Reino Unido no ano que vem. E eu acredito que os Estados Unidos provavelmente vão aumentar as taxas de forma um pouco mais agressiva no fim do próximo ano, em contraste com os planos do Reino Unido. Nesse sentido, 1,55 é uma boa meta. Há uma possibilidade de ruptura abaixo dessa taxa, mas espera-se que a marca fique entre 1,55 e 1,50. O nível 1,52 é um suporte de longo prazo desde 2008, uma tendência baseada em análise técnica. Eu acredito que o preço será empurrado para um valor justo, em torno de 1,55. Obrigada pela participação, Peter. Isso é tudo por hoje. Até mais.